Olá, Fer! Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês de alguns exercícios que são os melhores pra gente fazer, tanto pra membros superiores quanto pra membros inferiores. Vocês já sabem que eu não gosto aqui de ficar dando receitinha de bolo, faz isso ou faz aquilo que dá certo, ou exercício milagroso, seca a barriga. Só que tem alguns exercícios, ou também o HIIT, que eu sempre falo pra vocês que é bem legal, que é milagroso mesmo pra perder gordura, tem alguns exercícios que eles valem a pena a gente investir. Por quê? Porque além deles trabalharem vários grupos musculares, você ganha tempo na academia. O que eu tô falando? Tá chegando o verão, o pessoal vai ficando desesperado, ninguém tem muito tempo pra perder na academia, então vamos focar nos exercícios que são os melhores. Bom, pra membros superiores, pra gente começar, primeiro tem o supino reto, que é esse exercício no banco, pode ser feito com halter, pode ser feito com barra. Por que que ele é um exercício completo? Porque além dele pegar o músculo peitoral, ele vai trabalhar também os ombros, e vai trabalhar o musculinho do tchau, que é aquele musculinho que a gente não trabalha muito, o tríceps, que acaba ficando um pouquinho com uma gordurinha acumulada. Então, você fazendo um exercício, você já trabalha três músculos, isso é cientificamente comprovado. E esses músculos são trabalhados quase que na mesma intensidade do peitoral. Antigamente a gente achava assim, que o supino trabalhava só o peitoral e os músculos eram auxiliares. Na verdade, eles não são auxiliares, eles trabalham em conjunto mesmo, quase que com a mesma intensidade do que o peitoral. Não que a gente não possa montar um treino com 30 repetições. Você pode fazer um treino que seja mais de resistência, que a gente chama, que você vai chegar em bastante repetições, só que o ideal é que você chegue na falha, nem que seja com 30 repetições. Então, se o pezinho está leve, não está chegando na falha, vai prosseguindo até você ver que o músculo falhou. E é aí que vai dar resultado mesmo. A puxada de costas vai estar trabalhando os seus músculos dorsais, os músculos que dão sustentação às costas. E vai estar trabalhando também o bíceps, com a mesma intensidade praticamente. Então, você fez essa puxada, já vai estar trabalhando os dois músculos ao mesmo tempo. Os músculos das costas, eles são maiores, então tem uma gama maior de exercícios que a gente pode estar trabalhando pra fazer um exercício mais completo. Mas se eu for falar um exercício, vamos apostar na puxada de costas, que ela é bem legal também. Já pra membros inferiores, vocês já estão cansados de ouvir, vai falar Paola, você vem de novo com essa história, mas sempre é bom a gente reforçar. Pra quem tá querendo começar agora a treinar, pra quem já treina, pra quem é iniciante, tem as formas iniciantes de serem feitas também. É o agachamento, sempre com bastante amplitude. Se você não pode colocar muita carga, dói o joelho, tem algum outro probleminha, começa de uma forma iniciante, com um pezinho mais leve, vai agachando devagar. E vamos trabalhar o agachamento. O que o agachamento trabalha? Parte da frente da coxa, parte posterior, bastante o glúteo também. Então já trabalha tudo, esses três músculos de uma vez só. E o último exercício é o levantamento terra ou estipe, que eu já fiz também dica pra vocês aqui. Semana retrasada, já teve alguns exercícios falando com ele também, de posterior de coxa. Ele trabalha bem legal e vai modelar a perna bem bacana. Então esses quatro exercícios juntos não podem faltar. E se você não tiver outra opção, ah, eu quero fazer poucos exercícios, é o tempo que eu tenho, aposte nesses quatro exercícios. Essa foi a dica de hoje, pra quem como eu, como você, tenho certeza que não tem muito tempo pra ficar na academia, meia horinha de treino, a gente faz tudo, tá feito. Prioriza o exercício, pega o exercício certo e capricha nele, que eu tenho certeza que vai dar resultado. Um beijão, tenha uma boa semana. Um beijão, tenha uma boa semana.